Oi gente, tudo bem? Sabe aqueles dias que a gente se pega pensando o que eu vou preparar de bom hoje? Final de semana e você quer agradar alguém? Bom, é por esses e outros motivos que eu te trago essa receita que é muito gostosa, é simples e rapidinho de preparar. Dá uma olhadinha! Legenda por Sônia Ruberti 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 Viu como é simples preparar essa sobremesa? Se você gostou dá o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de se inscrever no nosso canal, certo gente? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo! Legenda por Sônia Ruberti